Os caras vêm me buscar em casa, meu irmão. Eu tô pronto, pô. Não sei vocês, mas eu tô pronto aí. Os caras vêm me buscar em casa, pô. Esse aqui... É, é dono da rua, né? Vocês compraram, não foi? Não, parça aí, parça. Você tá com uma calça igual a minha. Tá na promoção, não foi? 20 real. Não comprova essas calças na repissão, não, velho. Igual assim. Pega essa VIP também, pô. Pô, hein. É mesmo, dona VIP. É uma calça. Agora tu vai chamar a de Lucas agora. E isso aí é o que, hein? Essa frescurinha aqui. Pra que é isso aí? Eu tava em cima aqui na moto. Minha irmã tava aqui, ó. Aí, olha, esse bicho foi, acho que ele tá sem a moto. A moto dele ter saído dali já, meu irmão. Não vai tá aí, não. Aí subiu-se no portão, miséria. Passou, foi... Não, ele tá subindo o portão. Passou o cara ali, ele ficou assim, ó. Passarinho aí, voltou. Voltou, ele ficou olhando assim, ó. Cara de touca, é o mesmo assim de touca, ó. Ó o pai, meu irmão. Ei, tem o fome. É que se ele disse, o cara tá aí, ele... O sapato dele tá todo ali, pô. Ah, ele já tá ali. Só tem um, dois. E o alímpio, só tem cinco de sapato. Não, mas você olhou pela moto. Não tem. A moto, o sapato... A XT não tá aí, não. Aí, eu acho que a mãe dele saiu com a moto. Com a XT. Eu esqueci que tava solcando. E aí, eu acho que a mãe dele saiu com a moto. A partir de agora, tá a primeira viagem com a CBR. Alguns vão dizer, ah, Lucas, mas você já fez a primeira viagem. Aí, você foi buscar ela em outra cidade. Mas ali, eu nem curti direito a moto. Nossa, esse cara tá no rolê, pô. Esse é uma Vestron, se eu não me engano. Só não sei quanto a cilindade da moto é. Mas, enfim. Hoje, tem uma 1000 RR no rolê. Tem duas XRE, uma CB500 e uma Vestron. Se eu disser a vocês, é que eu não tô acostumado, mano. É verdade, fi. Não tô acostumado com a moto ainda. Vou falar mais uma vez. Eu peguei a moto. Passei três dias só. Gravei alguns vídeos pra vocês. Apresentei ela. E parei lá do meu parceiro Léo, da Box 58. Pra poder fazer a revisão. Ele fez a revisão. Uma semana. E eu fui buscar, fi. Tô curtindo a moto agora. Eu fui buscar em outra cidade. Vim pilotando ela. Porém. Eu não... Tô com o costume com a moto. A viagem que eu dei voltando. Depois que eu parei de gravar, começou a chover. Acho que ela tá abordando ali, velho. Começou a chover. Eita, cara. Agora você tá abordando o bagulho de rir. De bicicleta. É... Começou a chover. Eu perguntei pra gravar. Então não deu pra testar a moto. Vi de boinha. Vi tranquilo. Não corri. Então essa é realmente a primeira viagem com a moto nova. Pra quem não sabe, eu comprei essa CBR 600RR. Que nome grande dá, poxa. Tipo XJ6. É o nome só. Ronald. O nome só. CBR 1000RR. CBR 600RR. Que é o caso dessa daqui. Que é a 600. E agora ela tá só o cano. A gente colocou só o cano do tiozão. Kleber Atala. O ronco tá maravilhoso, mano. Tá muito gostoso. Porque o da XJ tem que ter peito pra andar. Mas aqui nessa moto ficou perfeito. Ficou o ronco que eu queria. Vamos dizer assim, tá ligado? Tão abrir a misericórdia. Vocês escutaram, ó. Reduzir uma. É, ele tá cortado, mas ele não deu não. Tá ligado? Caracelera, mano. A moto já sobe muito giro, velho. A moto que, tipo, tem muito... Quando eu digo muito giro, é muito, mano. Caracelera, parece que a moto não quer cortar nunca, tá ligado? Ó, 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 ó. Ali é, viu, viu? Eu sei que eu não pego não, mas perco mesmo. No cheirinho. De longe eu consigo ver ele, tá ligado? Eu mentiro, mas eu consigo ver ele. E outra. Esse entrou dentro da minha moto tá folgando. Então eu consigo encaixar feio pra vocês aí. Sei lá, um abriu, o outro tá mais aberto, mais fechado. Me desculpem, tá? Ele vai ficar assim, né? Abrindo e fechando. Tá folgado, eu vou ver se eu coloco o... Igual dessa aí, ó, da 1000. Que tem a seta. Ó, ó. Tem a setinha ali, ó. É bonito, mano. Da 1000. É bonito. Eu vou ver se eu consigo colocar ele. Vou ver se eu não sei lá, um KMzinho aqui. E aí? E aí Ah, mano, mano Levanta, meu Lug Se levantar, tu voa Nossa, mano, eu tô acostumado A duas vezes, eu não tô acostumado com a moto que nem nada Vou reduzir agora, levantei O vento do peito quase me joga Lá pra cara do caramba Meu vento dentro aqui Cadê hoje na galera aqui, né, mano? Caraca, velho, muito louco, velho É uma moto que passa muita confiança pro cara O Elvin falou, Lucas Cuidado com essa moto, ela passa muita confiança E isso é perigoso, tá ligado? Você passa a confiar muito na moto E é assim que acontecem essas coisas, então Tenha muito cuidado Então é isso Tá doido, mano Que moto gostosa de andar Cê não tem noção Ou tem, né? Pô, parece que o tiozão, velho Cheguei aqui Cheguei aqui Oi Como? Ah, tá Quer botar aqui na bolsa? Quer? Para aqui, ó O Elvin não tá segurando, não É capaz de voar a bolsa dele, velho Colocar na minha bolsa aqui Já que não tá muito cheia Opa Ó a moto do Gustavo como é que tá Mano, cuidado Que tá pegando o pneu, hein Dá um resinho assim Pra não passar por cima Passou, passou A moto do Gustavo tá passando óleo Bora, primeiro posto Primeiro posto aí vai parar Pra deixar a moto do Gustavo Como tem várias motos aqui sem garupa Aí o Henrique já foi na Na 1000RR E o Gustavo vem aqui Senão vai em alguma moto alta O Gustavo é mais pesado, filho Então vamos parar no primeiro posto agora Só pra deixar a moto do Gustavo Pra ir na garupa Na volta A gente para pra pegar ele Pô, a gente para pra pegar a moto, né É só pra não Acabar a moto da moto E ela bater o motor, velho No meio da viagem, vê Enquanto mais longe tiver É mais ruim pra guinchar, né Daqui tá perto Mas a gente chega lá na outra cidade Lá em João Pessoa E Se tem aqui que guinchar lá do lado Aí o bagulho fica doido Lá em João Pessoa Que brinquedinho gostoso, velho Que moto da hora Que moto da hora Fora essa zoada, mano De moto GP O escape tá delícia Mano, tá muito top a moto Tô apaixonado, sério Só falta eu ajeitar esse retrovisor Que eu sei que vocês vão falar aí Era bom ter ajeitado antes Nem me toquei, nem me lembrei, mano Você não era pra ter apertado ele aberto assim, ó Porque na BR andar com ele fechado É complicado Tem que olhar pra ver se a gente tô lá dentro do outro O Henrique tá lá na frente Com o Márcio Daí ele tá com muito Tá no cagazo, mano A foto de Márcio Até o KM aqui agora O Gustavo tá lá atrás A moto dele tá fazendo óleo Mesmo assim a gente parou no posto E ele não quis deixar lá, tá ligado? Daí o que acontece A gente tá indo na outra cidade Ver se tem uma piscina aberta lá Pra poder Olhar a moto dele Tá massa? Quanto? 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 Henrique ta com muito medo Henrique ta com muito medo Henrique ta com muito medo Eu estaria Eu só confio me pilotando Nunca confio mais ninguém Eu viajo todo esse retrovisor Eu não confio mais ninguém Só confio em mim Não vou mentir Você quem for Eu morro de medo Eu morro de medo de ir na garupa Acho que nessa cidade Que tem uma oficina aberta Que o Gustavo ficou sabendo Já ligou pra alguém E ficou sabendo Vamos esperar Vamos esperar aqui Tem nada Tem ali Tem uma caixa Que é o defeito Mas ta pingando ainda O excesso Que tava Pelo menos ajeitou Mano Lembra aquele dia Seja não Naquele dia Quando uma acelerava Mas passava Aquela tampinha também Estou folgada Então A viagem Mas acontece Parou a irmã Parou a minha Pensa No calor Que tá fazendo esse negócio É por isso que Massa E no veículo dele Da próxima Pra mim fala Vai com ele menino E eu vim 120 Esse bicho Deu uma redução E ali Com o homem Carendo Ele deu um Caimizinho Com ele E bicho Despenso Vai com ele mano Não vai com o Márcio Copa aí Márcio Ei No primeiro post que a gente parou Tu visse nele triste Não sentado Que a Módulo já queigou ele Meu irmão Vou ter que ir na garupa de alguém Eu vi duas motos Caranagem não Agora sim a viagem começou Mas tava parando direto Que a Módulo já tava vazando o óleo Mas já conseguimos ajeitar Parou uma piscina ali Já ajeitou Graças pra Deus Agora é só continuar a viagem Primeira viagem Na CBR 600RR É uma moto que eu tô completamente apaixonado É uma moto que é outra pegada rapaziada Por isso que muita gente vai armar Algumas pessoas tem caras Tem mil bolugas Compram uma carinha em nada Vou vender a XJ Eu não Vou vender a XJ não Então Juntei o dinheiro Consegui comprar essa daqui Continuei com a XJ Já tá comigo até hoje Não tem pensamento vender ela Pra ter uma noção É É Eu posso vender a XT Tá ligado? Mas a XJ eu não vendo Vai Eu acho assim É Uma das motos que me ajudou muito no canal Foi a Tifã Foi logo no começo E a XJ 6 Que não foi essa Era a onda que eu tinha Uma laranja Vermelha laranja Daí o que acontece Eu tenho amor por essa moto Tá ligado? Mesmo não sendo a A minha né Antiga Mesmo sendo a minha antiga Eu tenho amor por XJ XJ 6G Aqui é assim Se não deitar na curva Não faz não Então Pra mim a viagem começou agora Já tem um radarzinho ali hein Radar 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 Caraca Nem seu blusos nessa não dá Tá acendendo com a mão aqui ó Radar mano Radar mano Radar de senha ali Ah tá Novo radar que colocaram Que susto velho Lá na frente eu sei que tem uma Federal Voltando Não sei se fosse alguma coisa Eu com o retrovisor Retrovisor como tá Então desculpa aí meu retrovisor Vamos ver pra vocês Eu peguei a moto agora a pouco Então eu vou ter que Regular tudo tá ligado? Tô me acostumando com a moto ainda Assim questão de Comprei o eliminador Vai chegar Lá o dono spoiler Colocamos o escape Retrovisor Vou ajeitar esse Ou se não vou colocar o outro O que vocês acham? Então tudo isso aí é Coisa que a gente vai mudando Não tem como sair comprando tudo Uma vez só Então a gente vai entrar aos poucos Aqui deu pra dar um KMzinho hein Como assim Decisou Uh Um 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 Achei eu acho que tem um roda alesina Se liga aí, tio. Eu acho que ele deve me conhecer, mano. Eu olhamos pra esse brother, que se nome dele. Eu lembro do tiozão, mano. Esse bicho é muito louco, mano. Olhamos pra ele, eu lembro do tiozão, mano. Ele disse que tá caindo nessa moto e o resto, velho. Isso é muito louco. Sem retrovisor, o cara fica sem saber se pode entrar. Se vai ter alguém. O ruim é isso. Por isso que ele fica abrindo e fechando. No momento que dá, tem outros que não. Minha placa, velho. Caraca, boy. Sei lá, mano. Sei que ela entrou, né? Ela desceu, porra, essa porra. Ela desceu e pegou no pneu, porra. E a federal passou do outro lado ali, medo do caralho dele ver. Não sentiu, não, foi? Senti, não. Errei que falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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 Quebrou alguma coisa não, né? Não é. Ou, é só a lente, negro. Não vai achar, não. Vem de reposição, eu compro, pô. Vai passar meia hora procurando de lente aqui. Manda os meninos vir, manda gostar de ajudar a contramão. Ainda bem que você achou, passa. Mano, eu vi. Quando eu carenei, o bagulho voou. Aí eu senti a bolsa puxando, aí o xente... Quebrou mesmo, mano? É só a capinha aqui, né? A lente tá de boa, pô. Eu acho que ela tem uma... Eu acho que... Eu acho que não. Eu acho que isso aqui... Tá, mano. Ligueu já. Enrola aí. Tá perfeito. É pra ter cair de duzentos e pouco. Quando o cara bebe coca-cola ali, ó. Bebou uma água. Aqui é fitness, pô. É. Só o que eu tô gravando. Pesou, né, mano? Aí tava a volta ali, o que aconteceu? Essa câmera que eu tô gravando caiu a mais de duzentos. Não sei nem como é que ela tá funcionando, né? Tô testando aqui pra ver se tá funcionando. Mostra aí. Olhando pra ela aqui sem nem se tá certinho. Tu que tava atrás. Tu que viu ela caindo. Como é que foi? Eu não vi que era a câmera. Ah, entendi. Eu vi um mastro voando pro lado direto e a pessoa do rapaz voou pro esquerdo. Ah, entendi. Eu mesmo, mas se não é a câmera do Lucas, né? Mas é. Quando eu passei... Pergunta aí, Leão. A câmera, mano. É a câmera. Volta, volta, volta. Mas voltaram. Ainda bem que não passou o carro, mano. Eu achei a câmera jogada na mata. Eu achei que ela queria sair junto, mas saí na areia, velho. O Gustavo é doido, pô. O Gustavo é muito feio. Que bom, mas foi isso. Salvou o rolão, velho. Olha, gente. Não precisa colocar o pé pra trás. Não precisa. Se não for o V Superman, não precisa fazer assim, ó. Estilo sapinho. Não adianta de nada. A perna pra aberta e tá batendo o vento do mesmo jeito. Isso aí é só muganga, velho. Não precisa, mano. Olha isso que bagunça feio. O Gustavo tá gravando uma rajinha. Salvou o rolê agora. Não, ó. Não precisa, mano. Ó. A perna pra trás significa o quê? Nada. Se for pra fazer isso, mano, nem faça. Ó a posição da RAM. Corre, mano. Corre muito, velho. Não pega, filho. Ah, viu aí? É pancário. Estão 190 cavalos. Ó pra aí. Mandaram tudo, velho. Não, outro. E sumiu. Sumiu não, né, mano? Mas também... Tá lá na frente, mano. Não tem uma diferença de potência. Dá 600 pra mil. Não tem como acompanhar. Aí são 120 cavalos. Lá é 190. E pra tocar tanto essa quanto aquela do ar, é o seguinte. Tem que ter feito. Porque não tem controle de tração, não tem controle de estabilidade, nem nada. Não, mas pra mim tá dele, né, mano? Tá tudo fechado. Então a gente resolveu, é só fazer um bate e volta. Aí foi até um certo local e voltou. Mano, o radar é de 60 ali em cima, eu passei em 66. Será que era, hein? Ah, tá. Minha placa nem pegando, tá? Minha placa entrou de novo. Que bosta, velho. Tem que parar pra ajeitar. O eliminador tá muito folgado. A cara tá batendo no pneu e tá entrando. Eu vou botar a arrefeita original dessa moto. Vou cancelar o pedido lá que eu fiz da arrefeita original, vou botar a arrefeita original, velho. Isso aqui tá lascando. Acaba atrapalhando. O cara não consegue correr. Com medo de ter blitz. A placa já entrou de novo aqui. Tô sem placa. Mas dá pra brigar com as duas, hein? Dá pra fazer um algo legal. Então aí fui até lá e até a cidade de uma pessoa e voltou. Nem parou. Só parou no posto pra comer ali que vocês viram. Comer, beber água. E agora tá voltando já pra casa. Foi só um bate e volta mesmo pra testar a moto. Primeira viagem com a moto. A moto é muito top. Tô me acostumando com ela ainda. É... É muita força. A placa. Entrou de novo. Vamos parar, vamos parar. Pela terceira vez. Ó, já quebrou seta. Meu, que bagaceiro. Eu vou botar a arrefeita original aqui. Até porque cobre isso aqui, ó. Isso que tá horrível, velho. Ah, agora foi que fude. Ai, caraca, mano. Tô na mágoa. Eu não tenho noção, passa. Vou ter que ir assim agora, rapaziada. Não tem jeito, não. Infelizmente. O bagulho já que zoou tudo. Acho que já sabe a placa já, mas olha como é que tá. Quebrou a placa, enfim. Eu vou botar a arrefeita original dessa moto. Eu não tenho, não veio nela. Mas eu vou comprar a arrefeita original dessa moto pra poder cobrir isso aqui, ó. Eu acho mais bonito ela com a arrefeita original do que é que o eliminador. Eu vou cancelar a compra do eliminador. Cara, achando que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cancelar a compra do eliminador. Vou cancelar a compra do eliminador. Eu tenho só a parte de baixo aqui assim e vou colocar a... Eu vou comprar a proteção daqui. O estope do deixator original. Tá ligado que não dá não, mano. Cara, não pode nem acelerar, pô. Eu acelero. Será que a placa entrou? Será que a placa voou? São quase 11 horas da noite e eu tô aqui, ó, editando esse videozão pra vocês. Da primeira viagem com a CVR. Vocês viram como é que foi aí. O vídeo ficou bem longo, mas ficou bem top, bem completo. Vocês viram que deu pra testar bastante. Pra ser a minha primeira viagem com ela, eu acho que eu me saí bem. Tanto nas curvas quanto na aceleração. Bom, não tinha moto pra gente brincar um pouquinho. Tipo, tinha uma 1000RR, que é meio mais forte que a minha. Tinha a CB500. Tinha uma Vestrom 1000, que também não aguenta a minha carenada. Então não tinha nenhuma moto pra gente brincar. Porém, deu pra testar bastante a moto. Vocês viram o que aconteceu. O eliminador de rabeta bateu no pneu, amassou a placa. Tanto que eu nem ajeitei ainda. Eu vou deixar pra editar amanhã. Então eu tô pensando seriamente em colocar a rabeta original nela. Que com isso, vai ficar com aquele acabamento lateral. Vai ficar bem mais legal, eu acho. Tô com voz de sono, com cara de sono. Bastante cansado dessa viagem. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Seguem meu Instagram, que é esse que tá aparecendo na tela. Como eu falo, é a rede social que eu mais utilizo. Sempre utilizo o Instagram. Tanto pra postar história, quanto pra postar foto no feed. Que inclusive eu postei uma foto na chave com a CBR da viagem. Fechou? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o likeão. Deixa um comentário. Não esquece de deixar o like no vídeo. Vamos bater aqui 50 mil likes. Que logo, logo vai ter outra viagem com a CBR. Mas eu vou ter que agitar esse eliminador. Se eu for pego com a moto desse jeito que vocês viram aí. É capaz da moto ser rebocar. Então eu fiquei com bastante medo de ser pego nessa viagem. Luque de Motovlog. Esse em Pernambuco. Tamo junto. Família Marais. Falou, valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.